Você e sua empresa se relacionam com o cliente? O Atitude BR veio aqui no Conarec para ajudar a responder essa pergunta. Nós vamos trazer uma mensagem de otimismo em relação à melhoria do atendimento do consumidor no Brasil, por todas as empresas de telecomunicações, sempre tendo presente a base de clientes imensa que existe na oferta de serviços de telecomunicações. São cerca de 270 milhões de clientes no Brasil e o número de clientes insatisfeitos em termos percentuais é um número bastante reduzido. Claro que sempre que nós temos uma situação de uma pessoa que está insatisfeita, é aquela situação, é aquele caso que precisa ser resolvido. Mas em termos estatísticos, os números são, primeiro, enquadrados em números internacionais e, segundo, muito baixos. Presidente, o consumidor de hoje é muito mais informado e mais atento? Eu acho que nós passamos por um processo de evolução na sociedade brasileira, com um conhecimento cada vez maior do Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida nenhuma, de uma atuação cada vez mais marcante dos organismos de defesa do consumidor, sejam organismos públicos ou organizações não governamentais. Mas eu acho que também temos que destacar todo o empenho que as empresas desenvolveram ao longo dos últimos anos, no sentido de cada vez mais ter propostas que sejam facilmente compreendidas, que os sistemas de atendimento ao cliente sejam sistemas cada vez mais amigáveis. Eu acho que com tudo isso ganha a sociedade e que você tenha a possibilidade de ter bons serviços e uma compreensão melhor daquilo que está sendo oferecido. Agora eu acho que nós temos que ter presente que certamente ainda existe muito a melhorar, existe muito a fazer ainda e é por isso que nós estamos no dia de hoje aqui, exatamente para discutir essas possibilidades, ouvir críticas, sugestões, comentários, que eu acho que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Obrigado.